Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje vou trazer para vocês mais uma parte da minha série do Resident Evil 4 Separate Ways Impossível aqui para o canal. Mod feito pelo Israel Mothers. Vamos continuar aqui então, capítulo 2. E é o seguinte cara, chamar aqui um padeiro daqui, um islâmico e um daqui outro islâmico. E vou estar levando eles lá para cima. Ah, eu acho que aqui está bom. É só meter rifle, meu jovem. O rifle é a rua do negócio aqui. Se vocês se alinharem... Agora eu estou fazendo barulho de onda. Errou. Errou de novo. Primeiro. Esse aqui está mais fortinho. E já era. Era nada. Fortinho, hein, você? Agora sim. Bateu os botões, só não bate. Vamos prosseguir. Os HPs começam a aumentar gradativamente, né? Queria quebrar aquela porta lá, velho. E aí, consegui quebrar aquela porta. Bom, aqui vai ter um ovo de ouro que a galinha chocou o dia inteiro para vir esta maravilha. Granada explosiva. Olha quem a gente tem aqui. Mais um Mega para coleção. E vocês chamem somente o Mega, tá? Vocês viram que tem um islâmico ali do lado. Não queremos que venham os dois. Se tu quiser, tu pode chamar os dois, mas é mais difícil. Mais um dos corvinhos aqui, que não deixam absolutamente nada. Então, daqui vamos fusilar o Mega com um rifle, tá? Ficar no terreno. Aqui como eu estou fazendo a estratégia de mirar. Errei. De mirar com um rifle separado. Carrega aí. Dá uma chance para esse mundo. Se alianca o terreno. E já era. Só que fusilar ele. Se por acaso eu perder o controle, nada como dar uma volta no poço, né jovem? Já que ele fica meio bugado, né? Ali. Espera aí. Faz ideia desse Mega, velho. Esse bicho é meio louco da cabeça. Vocês sabem, né? Ali. Vê se não é louco da cabeça. Mas estou dizendo, rapaz. Faleceu. Isso aí. Sem querer eu acabei errando alguns tiros, mas paciência. Tesouro, ele vai estar deixando um rubi. Aqui. Aqui vai ter uma Spinal e aqui balas de TMP. Nada me interessa. A não ser granadas e itens de cura. Então vamos continuar. Ali vai ter dinheiro. Munição de pistola na gaveta. Eu tenho aqui um ovo branco. Mais um dinheiro aqui. Dona Galinha já está assustada já. Mas beleza. Vamos continuar. Apagar a luz do quarto. Que é foda, né cara? Dá para gravar com claridade, né jovem? Então... Mais dois islâmicos. Ali tem munição de pistola. Ó, agora... Repuxei um pouquinho. Sempre, se tu quiser... Compar um pouquinho de munição, alinhar os dois. Como eu estou fazendo. É claro. Vai sobrar munição aqui nesse modo, cara. Vai sobrar munição. Então... Não se preocupe com o que são, tá? Menos dois. Lembrando... HPs ainda estão fracos, tá? Estão fracos os HPs. Mais bala de pistola. Aqui já vem o carinha normal. Aliás, dois normais. Dois normais, dois normais. É. O espertinho aqui está agarrando a parede, rapaz. Olha isso. Olha isso. Tem louco para tudo nesse mundo, jovem. Aí. Vou deixar chegar perto, porque senão eu não vou ver o cara. E antes que ele venha com esteroide na mente, eu já mato ele. E assim que já mato ele, já vem outro, cara. Tá pensando que tem moleza aqui, rapaz. Aqui não tem moleza não, meu chapa. Aqui não tem moleza não, meu chapa. Apaquim. E aí? Vamos lá no Black Dale agora. Vamos lá no Black Dale que munição tem as ganhas. Aí eu errei facadinha. E aí? E aí? Já deu outra hora, já deu o meu chato. É, rapazes, tô pensando o quê? Agora morreu, finalmente. Tive que dar um tiro de doze ainda. Tava resistente esse carniço aqui. E aí, rapazes, não fica separado do outro, meu chato. Fica coladinho. Deixa o cara... Tá de novo. Bala de TPM. Aferma. Duas derifles, nada que me importe Bom Vamos fazer boa essa seguinte Vamos voltar a vila, certo? Os itens voltam E os inimigos também Aqui só vai me interessar Uma erva verde Uma erva verde Que tem aqui Erva verde E o ovo marrom Que vai estar aqui também Eu não vou estar matando Essa cambada aqui Aqui eu espero o cara vir pra cá E tu vai no lugar dele Dá um tiro Pegue o ovo marrom E sai vazado Sai vazado O resto não tem nada de Granada, nada de itens de cura Então, foda-se meu chata E deixa esses caras falando sozinho Mas Murilo Por que que tu tá fugindo, Murilo? É o seguinte, meu chapa Muitos desses inimigos Aliás, aqui volta os ganados, né? Muitos desses inimigos Eles são Opa Substituídos, né? Eles têm nesse cenário E depois quando voltam Eles saem E outra Não vale a pena Tá matando Várias e várias vezes Quando eles voltam de novo É só gasto de munição E perda de tempo Eles são muito fortes Esses aqui da fazenda Eles não voltam, tá? Se tu voltar depois Agora os da vila Tu pode matar Eles vão tá voltando de novo Dar um tiro pra atrair o da esquerda E eu vou tentar sair da área do grapple gun, né, velho? Eu acho que o outro ficou bugado Ah, não Desceu, beleza Desceu Achei que tinha ficado bugado Mas ainda bem que não Errou Nossa, aqui Terreno não é Amplo é complicado Eu vi que malandrinho, cara Tava tentando me cercar Mas esses aqui estão fracos Matar você E beleza Lá em cima vai ter o bully Aquele que tu pode botar os olhos O que tem o verde, o amarelo e o vermelho Eu não vou tá pegando E tem o item aleatório também Mas nada que seja tão relevante Na fazenda eu pego os itens de volta, certo? Na fazenda tem acho que uma granada E alguns ovos de galinha Aqui vai ter exatamente nove padeiros Nove E nós temos que matar esses nove Então Partiu Começar por você Nove tiros dele vão pra bala Errou Acertou Miserável Já chamei o terceiro aí Basta Pasta P*** Errou de novo E aí Lula Chega aí Tira esse teu saco de cimento aí Lula Vamos conversar Saco de pão Vamos conversar Lula Civilizadamente se possível Fraquinho Mais um aqui Mais uma réplica do Jailson Mendes, né? Claro, jovem Essa peça que você queria Jamais esqueceremos dele Descanse em paz Dá uma olhada pra esquerda pra ver se não tem ninguém Nessas e outras é capaz de ter em um E trolar Vocês viram que veio outro, né? Cara da respawn Essas do cara da respawn Pode te atacar Sem tu saber Aí já viu Ok Eu acho que já foram uns 5 ali Mais ou menos Os caras dão respawn ali do canto Aí é fora da situação, rapaz Aqui uma Spinal Um para Spinal Meu cabelo Quero saber quem mandou vocês pular, seus otários Eu achei que eram 9 Ou eu já tenho matado 6 Sei lá Eu não sei demais é nada, jovem Eu vou entrando na casa de vocês Me dê licença Abre alas que eu quero passar Aqui apareceu Aqui apareceu a cena do Luiz Será? Sumiu Mas que barbaridade Rapaz Sumiu Vocês cafedeiram Bom, fica a dica, né? Eu não achei que eles fossem sumir A não ser que teriam matado todos Mas Melhor assim Poupa um tempinho Não sente o tiro Não, é? Caralho, forte Porém, não, massa Estou aí Aqui Aqui Acho que vai ter dinheiro Isto Pensou que ia esquecer de você, meu chapa? Pelo visto Foi a última bolacha do pacote, hein, jovem Me deixaram sozinho, hein, meu chapa Mas ainda não ia esquecer de você, não Forte abraço Da esquerda do Brasil E sem querer Peguei o dinheiro Bom, não é novidade para vocês, né? O armário Que o Luiz Será estava Já era Vitoris Mendes Deu o seu jeitinho Falar aqui E partiu Partiu voltar, meu chapa Só passar reto Só passar reto Não tem conversa Só passar perda Deu os dois Ignorar esse sim aqui E os dois últimos também Fingir que não existem Vamos voltar para a fazenda então Beleza Ali vai ter a Gold Bangor Se tu quiser Como eu não estou pegando tesouro Por mim, tanto faz Aqui vai ter só item aleatório Não vai ter nada Que seja do meu interesse Bala de rifle aqui E eu vou estar vindo ali Porque ali vai ter uma granada explosiva Então Já é do meu interesse A granada explosiva Beleza Bala de 12 ali Aqui vai ter Se eu não me engano Um ovo marrom É, aqui não tem nada Não sei porque eu quebrei Mas ok Nada ali também Partiu Voltar Pessoazinho da vila aqui Eu vou estar matando Não quero saber desse povo Da vila aqui Já estão me dando no nervo Já Errou Já está me dando no nervo Esse povinho aqui Já Já eu morei tudo Porque eu não peguei eles na volta Na ida Estou pegando na volta Deixa eu vir Sim Já foi E é isso aí Ok Então o negócio é o seguinte Já vou estar quebrando aquela Puta que pariu, já fiz merda Tem gente vindo rapaz Pra casa Quebrou Já troca pra essa porta Já vira Você mete 12 aqui Tá cheio de gente aqui Tá montado Não sei porque não quebraram a porta Mas tudo bem Tá lotado de gente ali rapaz Tem um ballgun Caramba, olha quantos Acho que tem uns 8 ali Pegou uma brecha que entrega Tá lotado de gente Tá lotado de gente Largar um presentinho pra eles aqui Tá sobrando Isso, perfeito Já tiro um pouco de HP E é isso aí Vida que segue Vida que segue Agora o rifle vai cantar Meu jovem Já quebrou a porta Abriu a porta Já mete o ball Pra não perder a cabeça Olha o encherido aqui Esse encherido não é pra vir Ninguém deixa a mão aqui Ninguém deixa a mão aqui Vai pra vala Espantar de novo essa gente Sai pra lá Mais um encherido Sempre tem que ter E morreu Quem mais? Cara, que mania de entrar alguém Na boa Eles vão entrando na casa dos outros Sem ser chamados Qual foi? Vão tudo morrer Inseto aqui Lança, vem Chega mais Venham Tem muita munição pra você Vem Só você Mas que maravilha Jovem Morreu na faquinha Diz o que eu tô falando Rapaz Então é o seguinte Lá vai ter o cara Com a jaqueta Bolinho Aquele filho De um ladrão E vai ter Dois guardinhos Errei E aí Tchau rapaz Por mais que alguns inimigos Sejam programados Pra Guardar Certas posições A partir do momento Que eles levam Um dano considerável Eles vêm pra cima Não guardam mais portão Ele vem pra matar o cara Já Nossa Isso aqui é vesgueira Vai usar um óculos Murilo Pelo amor de Deus Já foi Três Só ficou O rapazinho O rapazinho O rapazinho O ladrão É forte ainda Desgraçado Desgraçado É forte ainda O que você está fazendo Com a jaqueta do Leon E eu Sei lá Então é isso aí gurizada Eu vou estar finalizando A parte 2 Por aqui No próximo vídeo Eu continuo até o fim do capítulo Depois desse portão Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Um grande abraço Falou e fui Mentira Então é isso aí Vamos continuar Do portão Então bora Vamos até o fim do capítulo Beleza Vai começar a ficar russo O negócio Só digo isso Para vocês Já começa russo Quando você ouve o barulho De plaga Nascendo na cutscene É isso aí Bom ali tem o O olho verde Para botar no bully Se tu quiser Só se tu quiser Só se tu quiser Né meu jovem Errou Plague é resistente Aquela lá foi dois tiros Essa aqui Só foi uma Descendo aqui Mais plagas Duas normais E uma plaga aranha Né Forte abraço Agora é aquela Plaguinha chata Que forte Pensa que tá forte É isso aí Aqui vai ter uma erva Peguem Vai ser útil E beleza Estamos de noite Então as plagas Já estão visíveis Já é a hora delas Chave de ferro Pra tá liberando O portão lá embaixo Aqui vai ter uma erva amarela E vamos Vamos Vámonos Para a cabana Del Vitores Mendes Lá em Boscada Tá salvando aqui E beleza Vamos ir com tudo carregado Já Pra evitar Qualquer tipo De surpresa Coisa Vai ficar Complicada Aqui Viu Ok Vamos lá Ver o que nos aguarda Aqui então Ervinha amarela Leon organizando Que nem a bunda dele Como sempre Mas é isso aí Esse barulho de fundo É o meu controle Tá Tá bem Veinho já Bom Aqui vai ter um mega Meio óbvio Né Ó Eu não sabia Que dava pra trair Esse cara Bom Já vou matar ele Daqui Então Vamos lá Menos um pra encher o saco Mas agora Não vai ter jeito Vamos que vamos Colocendo de preferência Né E já sobe E aqui O TMP Vai ser útil Cara Se o mega Subir Mete o TMP Na cara dele Mete o TMP Mete o TMP Na cara Da cara Filha De uma Ego Que é Sucesso Dessa de derrubar Ele perdendo vida Pode fuzilar Daqui de cima Ele tem sentido Que droga Se ele subir Dá uma volta Lá pra outra escada E desce Não tem conversa Ele tem que pegar o terreno Ele tá encaixando Opa Opa Deu esse grito Quer dizer que ele vai subir Mas a gente já desce Vai subir Vai subir O poder aqui Cariga esse ripple Deixa só o mega Subir Que ele vai ver O dele É rapaz Tem que concentrar Aqui mano Ele sentiu Beleza Essa que é a moral da história Se tiver bem juntinho Já sabe O que tem que fazer O que tem que fazer O que é que foi lá Na Na Bum Com esse fogo Foi-se o mega Era uma vez o mega Não deu nem pro cheiro Errei Errei Fim de jogo Passei aqui Pegar aqui Uma ervinha vermelha Acho que aqui não vai ter mais nada Não Certeza que não tem mais nada Munição Uma erva verde aqui O mega vai tá deixando a Chave do bondinho Que é o que a gente precisa Aqui uma granada incendiária Batempe Vamos pegar E vamos cair fora daqui Vocês Tchau pra vocês Não quero coberta Vamos ver o que tem aqui Ganado normal Ali Vou te dar o esteroide na mente Se eu for na lua Não Save E beleza Ali está Ali está Bicadeira Fica caguentando De uma vez Quase Cara Eu acho que se pegar Esse ácido é fatal Velho Eu ainda estou no hit Aqui nessa porra Errei Acho que agora foi Mete a TMP aqui Que é bem eficiente Ok Vamos montar indo então Mais um Para de caguetar Sem plan É isso aí O negócio é o seguinte Partiu Vamos ativar esse bonde E vamos arpar daqui Ok O bonde está ligando Lá não vai ter nada Só um dinheiro E beleza Aqui vai ter uma joia Mercadorzinho Vamos ver o que tem aqui Eu acho que aí tem aleatório Também É um dinheiro Ok Não sei porquê Mas as vezes O meu game Costuma crachar Quando eu vou usar Um weapon gun Por isso eu já tenho salvo Beleza Aqui vai ter item Importante Deixa eu ver Tem um spray E tem um olho De gato amarelo Esse eu não peguei Lá em cima Tem bala de shotgun Se eu não estou enganado Beleza Por enquanto Está no hit O negócio Se bem que Tudo praticamente One hit kill Poucos inimigos Ou mais Então não tem muito Para onde fugir No castelo Eu vou ter que aumentar Minha vida Vai ter Vai ter zoeira No castelo Se não tiver Com a vida um pouco alta O bicho vai pegar Então é o seguinte Aqui vai ter ela gigante Ah esqueci do ferreiro Ah esse ferreiro Ele é Ele é invisível Ele é meio invisível Esse ferreiro Aqui Aqui vai ter um gigantão Dois tiros na cara E dois no flag Nada modificado Do jeito que tem que estar Deixando Deixando aí meu Graninha Básica Deixa eu estar Carregando Minha Shotgun No castelo Então E é isso aí galera Finalizamos o capítulo E eu vou estar Finalizando o vídeo Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa seu like Comenta o que achou Do vídeo E se inscreva no canal Para acompanhar os próximos Sendo assim Até a próxima